Meu caro Josafá, eu estava semana passada no Oeste da Bahia. Então, quando eu cheguei num lugar, estava Josafá. E eu fui de avião. Quando eu chego na outra cidade, indo pra outra, já andando de carro, já aí que tem lugar que tem de carro, e o Oeste tudo é longe, quando eu chego, aparece Josafá. E quando eu estava falando, ele pediu o microfone. Ele pediu o direito de falar. Josafá, eu estou com pressa. Eu quero falar. E ele pegou o microfone e deu um testemunho de vida sobre a minha pessoa. Um gesto bonito, um gesto elegante, um gesto assim, de quem tem amizade, de quem sabe viver como amigos e companheiros. Muito obrigado. Eu sou um cara muito tímido. Quando as pessoas falam bem de mim, eu fico cheio de vergonha. Porque eu sou tímido. Entendeu? O interessante é que quem não fala bem, eu viro um bicho. E vou pra luta. Vou pro trabalho. Mas quando fala bem, eu me recolho todinho e fica ali quietinho no meu canto. Naquele dia você me deixou assim, meio recolhido e coisa e tal. Mas quem pensa que isso acabou? Eu saí pra mais longe ainda, de carro. Fui pra mais longe ainda. Não é? E no outro dia eu ia pra um lugar mais longe ainda. Creio vocês. Quando eu cheguei no outro dia, no outro lugar mais longe ainda, ele já chegou primeiro que o Zé Ronaldo. Chegou primeiro que o Zé Ronaldo no lugar. Quando eu cheguei, ele já estava lá no lugar. E já veio com o pessoal. Tamo aqui pedindo voto. Tamo aqui pedindo voto. Tamo aqui pedindo voto. E os colegas dele acompanhando lá. Tamo aqui pedindo voto. Veja bem. Um cabra que anda desse jeito. E chevette. É chevette? Não existe chevette não. Existe chevette aí? É que é uma chevette velha. Voto? Voto o que? Você não foi pra aquele mundo de vendedor de voto? De ônibus? Pois é. Viajando pra aquele mundo todo e aparecendo. Então, cara, que tá numa luta dessa. Árgula dessa. Não mereceu um voto e uma categoria. Aí, pelo amor de Deus, tem que pegar assim e lá empuxar. Não é verdade? Muito bom! Obrigado! Eu tenho andado por aí. Já vi que tem até... Eu tenho... Eu tenho...